DJ Elielson e seu repertório profissional e diferenciado agora Agora é DJ Elielson de Macapá Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante essas coisas você me falou E não acreditava que eu sempre tava só Esse papo sobre mim não tem fundamento Vê se dá um tempo e vem recomeçar Com as minhas fantasias quero te amar e te fazer feliz ao meu lado Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Vou ser sempre seu, juro Vou ser sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Paquerando a mim Até parece que eu não presto Você joga tudo em mim É melhor você acreditar Eu amo você E eu amo você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Corroção Tropicália A batida é forte Não dá pra perceber Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Não dá pra perceber Meu amor sempre será só teu É, Elielson de Macapá DJ Elielson O DJ que chegou pra ficar E não tem como comparar Sem você eu não teria Vou te ouvir Para viver também Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ter Essa é a banda Magníficos Se você eu não teria Motiva 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 Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá 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 dizer Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso uninho Veste unhas para quê? Vossos corpos coladinhos Suadinhos Suadinhos de prazer Amor Amor É ser É ser tua mulher Eu nunca esquecer Eu nunca esquecer Eu nunca esquecer Amor 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 Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entreguei O tempo passou e hoje aqui estou Sem o teu amor, com esta grande dor Quero te amar, vem me encontrar Vou te esperar, no mesmo lugar Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Olha, por favor, liga pra mim Quero ouvir a tua voz Quero te falar do meu amor Você foi meu primeiro namorado Logo que te vi me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada, me entreguei O tempo passou, você me deixou Sem o teu amor, volte por favor Vou te esperar, louca pra te amar Vem me encontrar, no mesmo lugar Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Amor, 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 telefona por favor Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor Ei, vou deixar como está Pra ser mais uma história infinita Que sabe até, vivemos uma vida Se nos sentirmos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar O Top DJ Elianço Que eu segui meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se pode negar O amor só entrega a si A esse planeta de cores Fogozão, tropicário É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos Se a brigança sempre vem Nos emociona Mas, se não lembrares mais As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas, se agora não dá mais Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores Mas porque não vem, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores Que é o nosso amor, amor Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores 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 Segura DJ Elielson Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, nessa via que isso existia Um amor tão lindo, só você e eu Cuidado-se um beijo quando vem da sua boca Cuida de quem, baby, te anda demais Comentou-se um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia Chorar comigo quando eu precisar Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim, você, só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo A imigênios Amor, prazer, tesão e paixão Calor, a TV é o que sinto por você Voar, subir o mar, pegar sem sua mão Querer, viver, eternamente com você Fica comigo, vem me amar É tanto carinho que eu vou te dar Se estás comigo, tarde, fica cedo Se você vai, amor, eu tenho medo Medo, 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 medo Medo de ficar aqui sozinho Te esperando sem saber se você vai voltar Não aprendi a viver sem teu carinho Eu te desejo e não posso me controlar Quero você Amor, prazer, tesão e paixão Calor, a TV é o que sinto por você Voar, subir o mar, pegar sem sua mão Querer, viver, eternamente com você Como é que são sertanejas Fica comigo, vem me amar É tanto carinho que eu vou te dar Se estás comigo, tarde, fica cedo Se você vai, amor, eu tenho medo Medo de ficar aqui sozinho Te esperando sem saber se você vai voltar Não aprendi a viver sem teu carinho Eu te desejo e não posso me controlar Quero você Amor, prazer, tesão e paixão Calor, a TV é o que sinto por você Voar, subir o mar, pegar bem tua mão Querer, viver, eternamente com você Amor, prazer, tesão e paixão Calor, a TV é o que sinto por você Voar, subir o mar, pegar bem tua mão Querer, viver, eternamente com você Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também um seresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez dançar Fez dançar A eternidade no momento de carinho Fez até O anonimato Dos afetos escondidos E a saudade E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molho Que molhe o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez as noites E o violão flagente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Som, 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 para amar Som, som, para amar Som, som, para amar Som, 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 para amar E eu sou Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem ser de dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem ser de dor Numa luta de gregos e troianos Por Helena, a mulher de Menelau Conta a história de um cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Venceu Paris, o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem ser de dor A mulher tem na face Dois brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Virgulino Ferreira, o Lampião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer a perigos nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mais um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Mulher nova, bonita e carinhosa Mulher nova, bonita e carinhosa A primeira vez que eu te vi Enlouqueci meu coração Foi na noite linda de estrelas Foi na noite linda de estrelas Que eu me perdi nessa ilusão Você foi chegando de massinho E me fez mulher E agora que eu estou apaixonada Quer fazer de mim Uma qualquer Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos Que me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos Que me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha Mexe a bundinha Faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão E vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão Põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Rapadura Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha E vai na sua cinturinha E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha Faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão E vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão Põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos Muitos loucos Somos loucos Muitos loucos Nós somos loucos Muitos 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 loucos Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixa alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou só ter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou só ter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Só você não vê, gosto de você E gosto demais, sozinho Ai, eu fico aqui te olhando, não tenho paz Deixou alguém chorando, tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou só ter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou só ter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou só ter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim eu vou só ter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor E assim sigo louco e sem ter você, meu bem É, DJ, ele é o som de macabá Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero meu amor chegar Chegar Com a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Com a lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Com a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero meu amor chegar Hoje espero meu amor chegar Chegar Com a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Com a lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Um sorriso mais lindo Um sorriso mais lindo Eu não esqueço jamais Essa dor consome por dentro Não deixa em paz Só te amar E amar Como a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol DJ Elielson É de Macapá Tô querendo encontrar um homem Romântico Que me mande flores Que me mande flores E bilhete Romântico Não precisa ser Um Alain Delon Não, não precisa ser Tão lindo assim Só quero um homem Que me dê carinhos E viva só pra mim Sei que é difícil Encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor Que me dê muito amor E viva só pra mim Um homem ideal Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor Que me dê muito amor E viva só pra mim E viva só pra mim Um homem ideal Um homem ideal Que me dê muito amor 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 Em teus braços Que me dê muito amor 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 Valeu, boi Meu banqueiro É o forró Mastro escolhente Já vem montado em seu alazã Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Ele faz cantar Um moço Um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Oh, meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Oh, meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Teu amor Valeu, boi Teu calor Valeu, boi Aí, DJ Elielson Solta som Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina Só pra Só pra chamar mais atenção Eu sei Eu sei Tô pedindo Tô pedindo a sua mão Então, case-se Então, case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se Case-se comigo Na igreja E no papel Vestido branco Com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Prometo Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Uma alegria Felicidade Bem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina Então, case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja E no papel Vestido branco Com buquei lua de mel Diga sim pra mim Então, case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja E no papel Vestido branco Com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ate pra mim DJ Elielson, de Macapá para o Brasil Formação tropicária, emoção incomparável, fórmula 6 Ei, eu, o que fazer? Como posso te dizer? O quanto é bom te ver, beijuntinho a mim Você é minha emoção, é a rima da canção A pérola mais linda, minha inspiração Ao te abraçar, sempre encontrar a paz de procurar Eu não sei mais, o que é solidão Pois você está dentro de mim Gostoso é sonhar com você Te ver sorrir é um paraíso Com você descobri que amar faz bem Com o encanto aconteceu a paixão Yeah, yeah, yeah Pra você abrir o meu coração Você está dentro de mim E o gostoso é sonhar com você Te ver sorrir é um paraíso Com você descobri que amar faz bem Com o encanto aconteceu a paixão Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Pra você abrir o meu coração Yeah, yeah, yeah Com o encanto aconteceu a paixão Você é minha emoção Você é minha emoção, é a rima da canção A pérola mais linda, minha inspiração Ao te abraçar Ao te abraçar, sempre encontrar a paz que procurava em ti Eu não sei mais, o que é solidão Pois você está dentro de mim Gostoso é sonhar com você Te ver sorrir é um paraíso Com você descobri que amar faz bem Com o encanto aconteceu a paixão Yeah, yeah, yeah Pra você abrir o meu coração Yeah, yeah, yeah Com o encanto aconteceu a paixão Yeah, yeah, yeah Pra você abrir o meu coração Yeah, eu não sei se você Tchau